Desde pequena eu lembro da gente jogar bingo em festas e várias reuniões. Eu coloquei no WhatsApp da família a sugestão, a galera animou e a gente foi montando alternativas para fazer essa primeira rodada. Tá difícil lidar com a saudade da família, né gente? Lá no Jardim Imperador, na Zona Leste de São Paulo, a Indira achou uma forma de conectar a família de um jeito divertido, por meio de um bingo online. Oi, eu sou Ira Romão e estou em Quarentena, o podcast criado pela Agência Mural de Jornalismo das Periferias. A Indira tem uma família grande e festeira, daquelas onde tudo vira churrasco. O isolamento social para eles estava bem complicado. O bingo virtual ajudou a manter o contato e até já virou tradição. Nos fins de semana, toda a galera se junta para jogar, cada um de sua casa, é claro, por meio de uma chamada de vídeo. O negócio é tão legal que até as pessoas de fora da família, como os amigos e conhecidos, estão começando a participar. O bingo costuma valer dinheiro e prêmios. Escuta só, já teve vencedor que levou um tanquinho para casa. Aliás, recebeu, pois é o tio da Indira que faz a retirada e a entrega das premiações, com máscara e muito álcool gel nas mãos. E como essa família é muito unida e também solidária, já rolou até bingo para arrecadar dinheiro para uma ONG, que distribui marmitas para pessoas em situação de rua. Esse foi o escape que a gente arranjou para se informar, para saber um do outro. Metade da chamada de vídeo é jogando, a outra metade é se zoando, contando as novidades. E é o nosso jeito agora de estar junto, de cuidar um do outro, de se cuidar e de se conectar literalmente. Ai meu Deus, será que eu levo a ideia para a minha família? Eu acho que os Romão vão adorar, viu? Ah, e para ter mais detalhes do bingo da família da Indira, e até mesmo ver uma imagem de uma cartela completa do campeão de uma partida, tem matéria lá no site da Agência Mural. Anota aí, agenciamural.org.br Por aqui, a gente segue em quarentena, desejando que tudo isso passe logo. Este podcast contou com produção de Ana Beatriz Felício, edição de Paulo Talarico e edição de áudio de Juliana Santana. Por fim, higienize sempre suas mãos. E se for sair, não esquece a máscara, tá? Até mais!